Olá a todos e todas, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um aulão no aplicativo Rio Educa em Casa e é um prazer ter vocês com a gente. Nós estamos aqui hoje para fazer uma aula diferente, na verdade nenhuma aula, sabe? É um encontro, é um encontro para gente falar sobre as mulheres cariocas, sobre ser jovem, ser mulher, ser negra, ser uma pessoa que está se desenvolvendo com potência e aí para esse bate-papo a gente vai ter aqui umas convidadas muito especiais, mas antes disso, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Joana Oscar, sou professora da rede e atual gerente na gerência de relações étnico-raciais. Mas gerência de relações étnico-raciais existe? Existe, é uma gerência nova que acabou de começar, né? A gente está bem recente. E qual é a função dessa gerência? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês que estão nos assistindo. Essa é uma gerência que tem uma função educativa dentro da Secretaria Municipal de Educação, faz parte do escopo da coordenadoria de educação integral. Essa gerência tem uma função da gente promover práticas educativas para o debate em torno do racismo e do antirracismo das nossas escolas. Mas antes disso, nós estamos comprometidos com todas as pessoas. Então, essa é uma gerência que vai falar sobre identidades, subjetividades, sobre pertencimentos, sobre protagonismos e sobre o reconhecimento e valorização da diversidade que existe nas nossas escolas. E é por isso que hoje, no nosso bate-papo, eu vou trazer três jovens muito especiais para comandarem. Eu estou aqui só de mediadora, gente. Porque, na verdade, quem vai comandar esse debate são as nossas alunas. É isso mesmo. Então, eu quero chamar aqui a Ana Beatriz, a Nicole e a Rafa. Eu vou deixar a Ana Beatriz começar se apresentando para vocês. Vai, Ana! Bom dia! Meu nome é Ana Beatriz Saroni. Tenho 16 anos e sou moradora de Irajá. Eu estudei a minha vida toda na rede municipal. Desde o jardim até o sexto ano na Escola Municipal Irã e do sétimo até o nono na Escola Mário Paulo de Brito. Atualmente, eu estou cursando o segundo ano no Colégio de Aplicação da FRJ. Maneiro, Ana! Que bom ter você aqui! E agora, com vocês, a Nicole! Bom dia! Meu nome é Nicole Rodrigues de Oliveira. Eu estudo na Escola Municipal desde o quarto ano do Fundamental 1. E, hoje em dia, eu estudo também na Mário Paulo de Brito desde o sétimo. Eu moro em Irajá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, que linda, Nicole! E com vocês, a Rafaela. Bom dia, galera! Meu nome é Rafaela, bem-vindo aos aulas. Eu também sempre estudei na Escola Pública, como todas as meninas. Eu estou agora fazendo o oitavo ano. Eu estudo na Escola Municipal Rua-Milas Boas. E eu moro no bairro de Santa Tereza. Uhul, Santa Tereza! Que bom, Rafaela! E é isso, gente. Essas meninas estão aqui hoje porque o papo é de meninas. É pra gente falar sobre a potência de ser mulher carioca. E, por isso, nós temos uma convidada muito ilustre. Sim, porque as meninas vão entrevistar uma grande potência da nossa secretaria. Na verdade, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É a atual secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade. Joyce, que bom ter você aqui com a gente. Bom dia pra todas e todos aqui presentes. Muito bom estar com tantas mulheres incríveis, meninas que vão arrasar no futuro. Que já estão arrasando desde agora. E pra gente é maravilhoso estar construindo pontes, construindo futuros, ao lado de tantas mulheres e meninas potentes. Eu sou a Joyce Trindade, sou gestora pública de formação. E estou aqui hoje enquanto secretária de Políticas e Promoção da Mulher. E pra gente é muito bom estar debatendo ao lado de quem está construindo o presente e de quem vai construir o futuro também. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Joyce. E a ideia desse encontro é isso mesmo. É um encontro de gerações. Porque, afinal, somos todas aqui envolvidas com a educação pública de qualidade. E com a educação da nossa cidade, não é mesmo? E aí, pra gente começar esse bate-papo, eu acho que a Rafa tem uma pergunta pra fazer pra Joyce. Vai lá, Rafa. Joyce, como foi a sua infância e o lugar que você morava? Conta pra gente. Você, filha, Rafa. Então, minha infância foi lá em Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Depois de Campo Grande, um tão, tão distante. Mas um lugar com muita gente incrível, com muita potência, né? A minha infância foi uma infância que realmente fui muito feliz. Meus pais realmente me deram oportunidades. E a principal oportunidade que meus pais me deram foi de sonhar. Eu sempre digo isso porque eu acho que o maior conquista, né? De quem vem da periferia, de quem vem da escola pública tem. É quando a nossa família nos permite sonhar. Meus pais sempre falaram que eu poderia ser o que eu quisesse ser, desde muito pequenininha. Então, lembro que eu já sonhei em ser jornalista, sonhei em ser geógrafa, historiadora, enfim. Mas também, muito desde novinha, eu sempre sonhei em trabalhar no governo. Porque o lugar de onde eu venho, né? Eu sempre percebi muito a falta da presença do governo, né? A falta da presença de praça, a falta da presença de escolas públicas, né? Da saúde, enfim, de vários equipamentos públicos. E eu sempre me perguntava, por que aqui no meu bairro não tem tanta coisa, né? O que que tá faltando pra ter? Então, sempre naquelas minhas perguntas e questões, eu me provocava e falei, Caramba, um dia eu quero entrar no governo pra eu justamente trazer pra minha região aquilo que eu não tive durante a minha infância. Então, sempre me provocava, me perguntava, sempre foi aquela criança questionadora que chegava na sala e perguntava, professor, por que disso? Por que daquilo? O que que tá acontecendo? Como que a gente faz pra fazer a diferença? Então, acho que pra mim sempre foi um ponto muito importante na minha infância, né? Me permitiram sonhar e eu hoje pude chegar aqui, claro, com muito trabalho, com muita luta, com apoio da minha família, mas principalmente poder ver que eu poderia ser o que eu quisesse ser, né? Desde muito pequenininha. Então, lá em Cosmos, enfim, sempre teve muitos desafios, mas a minha família sempre me teve lá apoio. E a principal coisa que eu sempre digo pra minha irmã, que eu tenho mais irmã, que acabou de sair da rede municipal, é dizer pra ela que ela pode conquistar muitas coisas, né? E principalmente que a gente, pra conquistar o que a gente deseja ser, tem que ser a partir do coletivo. Da gente se juntar ao lado dos nossos amigos, da gente realmente pensar em projetos, ações pro nosso bairro, pra nossa escola, enfim, se juntar com gente incrível pra gente realmente planejar várias coisas, enfim, impactar cada vez mais a nossa região. Então, acho que isso é muito importante que vocês, que todos os adolescentes e adolescentes do nosso município possam se ver fazendo parte da mudança da nossa cidade, né? Eu acho que isso é muito importante. E desde muito pequenininha, eu sempre fui aquela criança inquieta que fazia mutirão de limpeza no bairro, que fazia protesto, reivindicando meus direitos, enfim. Eu acho que é muito importante a gente, enquanto adolescente, desde muito pequenininha, se ver participando da cidadania, né? Se ver participando da cidade. E isso é muito importante pra gente, realmente, um dia poder ser o que quiser ser, inclusive ser uma secretária também. Então, acho que foi um pouquinho disso. Ai, que legal, muito gratificante saber que você também estudou numa escola pública, como todas nós, hoje se tornou essa mulher maravilhosa. Ai, que linda! Ai, que coisa boa, viu? Eu tô aqui já toda emocionada com esse bate-papo, não tô aguentando. Mas vamos seguir em frente, que eu acho que agora a Ana tem uma pergunta pra Joyce. E como foi a sua trajetória após a conclusão na rede pública? Quais foram os seus caminhos? Como você se envolveu nos seus movimentos sociais? Conta um pouquinho pra gente, Joyce. Legal! Então, eu terminei meu ensino médio, né? Na escola pública também, lá na Faetec, Faetec Santa Cruz. Eu fazia técnico de informática, enfim. Mas ao longo do processo, eu percebi que eu não queria seguir a carreira de informática. Que eu queria realmente trabalhar no governo. Então, eu lembro que eu não tinha estudado ainda pro Enem. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, enfim, num emprego perto de casa, pra pagar justamente o meu pré-vestibular. Então, foi nesse caminho que eu fui, enfim, trabalhando, estudando, realmente, dando meu jeitinho pra conseguir entrar no meu grande sonho, né? Que era entrar na FRJ, entrar numa faculdade pública. Então, a partir disso, eu comecei durante um ano inteiro me preparar pra fazer o Enem. Quando eu fiz o Enem, consegui passar pra FRJ e pra mim foi uma grande conquista, né? E o curso que eu escolhi, que nem todo mundo deve conhecer, que é um nome realmente diferente, eu escolhi o curso de Gestão Pública. Gestão Pública é realmente um curso pra gente poder se preparar pra entrar justamente no governo. Pra realmente a gente estar planejando orçamento, planejando políticas públicas, pra gente estar pensando como a gente muda as estruturas do governo. Então, decidi entrar nesse curso justamente com esse intuito, de um dia estar ocupando esse lugar que eu estou hoje. Então, foi a partir desse momento que eu me entendi enquanto uma mulher que queria ocupar esse espaço e fui me preparando durante o Enem pra conseguir entrar nessa graduação. Passei e ao longo da graduação, acho que muita... Espero que todas vocês passem por isso. É um lugar de muitas descobertas, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente começa a descobrir outros mundos, descobrir outras possibilidades. E a partir disso, eu fui me envolvendo com movimentos sociais, principalmente com movimentos de mulheres, movimentos de pessoas negras, pra gente estar lutando e reivindicando nossos direitos. que é muito importante desde a juventude até a nossa vida, até ao longo da nossa vida, a gente sempre está lutando pelos nossos direitos e pela dignidade da nossa vida, né? Acho que isso é um ponto primordial. Então, foi ao longo desse processo da faculdade que eu fui principalmente participando desses movimentos, me envolvendo, construindo ao lado de muitas pessoas. Mas, antes disso, também acho que é importante dizer que a minha construção coletiva começou lá na adolescência, como eu mencionei com vocês, ao lado dos meus amigos de bares. Eu lembro que a gente marcava de ir em vários outros territórios pra distribuir cesta básica, pra ajudar as outras famílias, enfim. Então, acho que a gente nem sempre está organizado num grande movimento, mas a gente, com nossos amigos, consegue fazer várias coisas também. Então, foi desde a adolescência até chegar na faculdade. Mas, enfim, então, nesse processo da faculdade, eu fui me envolvendo com outras pessoas, com vários movimentos, pra justamente começar a me qualificar e me preparar. Eu acho que o ponto primordial da gente sempre trazer é não ter medo de sonhar e, muito menos, ter medo de ousar. A gente precisa sempre estar preparada pra desbravar, pra conquistar, enfim, pra se descobrir também. Esse é um processo muito importante, né? Então, foi ao longo disso que, enfim, eu fui me envolvendo, conhecendo, até chegar em outras oportunidades de trabalho e eu fui muito me especializando no lugar mesmo de pensar a diversidade no serviço público. E a pergunta é o quê? Joyce, o que é a diversidade no serviço público? É a gente pensar que o quê? Mulheres como nós, mulheres negras da periferia, ocupando esses espaços de governo. E o que vai fazer a diferença? A pergunta é isso. Tá, legal ter alguma mulher negra no governo. O que isso vai impactar? Isso impacta muito, porque a nossa vivência enquanto mulheres negras, a nossa vivência enquanto moradores de periferia, enquanto moradores de favela, vai impactar justamente na hora de planejar as políticas públicas. E as políticas públicas são, realmente, o que nós vivenciamos todos os dias. Então, Joyce, legal, mas o que é política pública de fato? Política pública, por exemplo, é um projeto, é uma política pra implementar na escola. É quando a gente cria um projeto incrível pra sua escola ser ainda mais legal. Uma política pública, por exemplo, é a gente pensar no transporte melhor. Então, pensar em outros projetos de transporte. Ou pensar na revitalização de um espaço público, como uma praça, como campos de futebol, enfim. Então, política pública e ações do governo é tudo isso. É a cidade que você vive. Então, quando a gente que vivencia a cidade todos os dias, principalmente, vive os problemas da cidade, e quando a gente ocupa esse lugar de liderança, de governo, a gente consegue trazer justamente os nossos problemas, as nossas demandas, e pensar em soluções. Então, eu acho que essa que é a melhor parte. Porque realmente é isso. Nós, enquanto pessoas que vivem a cidade, trazendo soluções pra dentro do governo a partir da nossa história. Então, acho que nesse contexto todo que eu fui me criando, que eu fui me envolvendo nas ações, pra justamente chegar aqui. Eu acho que um ponto legal também, muito bacana na minha trajetória, é que lá no início da minha faculdade, quando eu tava entrando na faculdade, eu lembro que eu participei de um projeto que se chamava Lab Rio. Que era um projeto aqui da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que tinha o propósito de trazer os jovens pra passar três dias de imersão dentro da Prefeitura. Então, esses jovens vinham aqui, viam como que funcionava o governo, como funcionava, como era o prédio da Prefeitura. Porque muita gente nunca entrou no prédio da Prefeitura. E eu lembro que eu fiquei apaixonada. Eu falei, caramba, eu quero trabalhar aqui. Cinco anos depois, eu tô aqui enquanto secretária. Então, eu lembro que pra mim, naquele momento, quando eu fui conhecer a Prefeitura, ver tudo como funcionava, foi aquele start, sabe? Eu falei, caramba, eu quero trabalhar ali, eu quero participar desse processo de pensar a cidade e realmente fazer a diferença. Então, acho que é muito legal a gente pensar em ações, em projetos, onde vocês, estudantes da escola pública, onde todos os jovens possam conhecer também a estrutura. Pra vocês, quem sabe, também sonharem em entrar dentro do governo em algum momento. Então, acho que é um pouquinho disso. Muito interessante a sua história, Joice. Você tá falando, assim, nessa questão de ocupar. Lá no CAP, eu faço parte de um coletivo, o coletivo Capretos, é um coletivo negro. E, assim, eu acho extremamente importante ter um coletivo negro instalado dentro de uma escola que tem sua maioria branca, de professores até os demais funcionários brancos. E, assim, estar ali é um ato de resistência. Verdadeiramente um ato de resistência. Um monte de jovens envolvidos nessa causa. E é isso aí. Estamos presentes lá. E é isso. É sobre isso. A juventude do Brasil precisa ser levada a sério, né? Com certeza, Ana. E que bom. Que história maravilhosa, né? Desculpa. Fala aí, Joice. Só um ponto que eu acho que é muito importante ouvir realmente isso, Ana. De você realmente trazer esse ponto da resistência. de você se ver nesse lugar, resistir nesse lugar e cada vez mais construir ao lado dos seus, ao lado dos seus amigos, enfim. Mudanças, né? Construções, enfim. Então, muito bom ouvir isso de você e que realmente todas as escolas públicas, né? Os estudantes possam ter liberdade de realmente planejar, sonhar, construir outros espaços. Porque a nossa criatividade, né? A gente precisa ser levada a sério, bem como você colocou, né? Os adolescentes, os jovens, precisam ser escutados. Porque a nossa vivência é importante dentro do governo também. E é porque a gente leva o nosso movimento de a sério, as nossas alunas da sério, que a gente fez esse convite especial para elas estarem aqui. E aí, agora, quem vai fazer pergunta para a Joice é a Nicole. Sobre esse contexto de pandemia, sobre tudo o que está acontecendo, como é ocupar esse cargo importante público da prefeitura? Boa pergunta, Nicole. É muito desafiador, né? Ser uma secretária, uma secretária jovem, uma mulher negra jovem da periferia, dentro do espaço de governo. A gente sabe que o nosso corpo, né? Não é o comum, não é o padrão aqui dela. Mas que a gente está lutando, a gente está reivindicando, a gente está conquistando. Eu e a Joana somos os exemplos disso, por exemplo. E aí, no caso, dentro do contexto de pandemia, a gente tem outros desafios, principalmente o desafio da fome, que muitas famílias perderam o emprego, né? E a fome é uma questão muito forte, hoje em dia, no Brasil também. A questão da violência, da violência doméstica, porque muitas mulheres estão sofrendo violência, porque, enfim, está ficando mais tempo dentro de casa com o agressor. E isso é um citó muito grave da nossa sociedade, que a gente precisa debater e que as crianças precisam cada vez mais entender como a gente pensa em ações para combater a violência dentro de casa, como também na rua. Enfim, então tem vários desafios que estão sendo postos aí pelo Covid e que a gente precisa estar cada vez mais pensando. E trazendo também nossa criatividade, né? A gente sabe que os desafios são grandes dentro do município do Rio de Janeiro, assim como no Brasil por inteiro, né? A gente está vivenciando uma crise sanitária, que é a crise por conta do Covid, uma crise no orçamento, porque, enfim, são muitos gastos também. Então, a gente tem os desafios do orçamento público. Então, enfim, é um somatório de coisas, desafios, mas que a gente vai pensando em ações, né? E eu acho que a principal ação que cada vez mais eu tenho visto, que tem dado muito certo, são as ações coletivas. Trazendo um exemplo muito bacana para vocês, né? Não aqui enquanto secretária, mas vendo a sociedade realmente se organizando. Por exemplo, vários jovens se organizaram ao longo do ano passado, neste ano, para entregar cestas básicas, né? Em todas as periferias do Rio de Janeiro. Isso é uma ação coletiva que, junto com o governo, a gente pode cada vez mais potencializar. Então, é importante a gente entender que a sociedade e o governo, diante desse cenário, principalmente, né? De pandemia, de uma crise tão problemática, a gente precisa se unir para pensar em soluções, para a gente ter criatividade e, principalmente, salvar vidas. Então, diante disso, é muito importante a gente entender que a coletividade é um processo muito fundamental, né? Os jovens, as pessoas mais velhas, enfim, junto com o governo, se juntando para pensar em soluções, né? E isso é muito fundamental durante esse processo todo, principalmente de crise que a gente está vivenciando. Enquanto secretária, que eu estou agora ocupando, o primeiro ponto que é legal da gente reforçar, né? A gente retomou, a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher voltou a ser uma secretaria neste ano. E para a gente, que é mulher, isso é um ponto muito importante. E eu vou até explicar para vocês por quê. Porque quando a gente torna uma secretaria, quando uma pauta, a pauta da mulher se torna uma secretaria, a gente tem mais poder de articulação, a gente tem mais poder de orçamento, a gente tem mais poder de pensar em políticas públicas. Mas, Joyce, que monte de palavra é essa? Enfim, é um monte de coisa que é importante para a gente estar pensando em políticas públicas mais efetivas. Então, o orçamento, a articulação, e as políticas são três coisas fundamentais para a gente estar realmente impulsionando uma temática. E a pauta da mulher é fundamental nisso tudo. E um outro ponto que é legal da gente estar reforçando, que na sociedade do Rio de Janeiro, a população carioca é composta por mais de 54% de mulheres. O que isso significa? Que nós, mulheres, somos maioria na sociedade do Rio de Janeiro. A gente é um grande grupo de mulheres enormes que a gente precisa ser escutadas, que a gente tem muitas demandas e que a gente precisa de políticas públicas que nos atendam, que nos escutem, que realmente sejam pensados. Poxa, como é que a gente pensa a cidade para uma mulher viver com mais paz, viver com mais segurança, viver com mais sentido de circulação, com mais emprego, com tudo, enfim, com todos os direitos garantidos. Então, é muito importante a gente entender do porquê existir uma secretaria que pensa a vida das mulheres. E o meu trabalho não é um trabalho sozinho. Eu trabalho com todas as secretarias, justamente entendendo que a mulher é a maioria no Rio de Janeiro e que a gente precisa pensar em várias ações com os outros secretários. Aí, novamente, voltando à palavra da coletividade. O meu trabalho é muito coletivo com as outras secretarias também. E, Joyce, que outras secretarias existem? Vamos lá. Existem secretaria da Educação, secretaria da Saúde, secretaria de Transporte, secretaria de Infraestrutura, enfim, são muitas secretarias que existem para justamente pensar em políticas, em ações para a gente, para nos atender. E a secretaria da Mulher é a secretaria que pensa em ações para as mulheres, como também articulando junto com outras secretarias. Então, como a gente pensa a vida das mulheres na educação, como a gente pensa a vida das mulheres na saúde, como a gente pensa a vida das mulheres no transporte. Isso é muito legal de a gente estar cada vez mais reforçando. Então, acho que é um pouco disso que eu queria explicar para vocês. Então, dentro disso tudo tem seus desafios, mas também é muita potência. Então, por isso que é muito importante termos mais mulheres em todas as estruturas do governo, principalmente nós, mulheres que vêm da periferia, mulheres negras, enfim, há diversidades dentro do governo, para a gente justamente estar pensando aí e como a gente muda o mundo a partir da nossa mente, a partir das nossas vozes, enfim, acho que é um pouquinho disso. Muito bom, Joyce! Eu soube sobre esse seu trabalho contra a violência doméstica e confesso que eu já tive experiências do tipo, é traumatizante, mas o seu trabalho salva vidas realmente. Muito obrigada! Principalmente nesse contexto de pandemia, é muito bom essa coletividade, esses projetos. E, Nicole, muito obrigada por estar falando isso, que eu acho que mais um ponto importante da gente reforçar, como que eu sei que todos os adolescentes adoram redes sociais, peço para vocês acompanharem as nossas redes, para justamente para vocês terem acesso aos números, para vocês terem acesso às informações de como a gente combater a violência doméstica ou outras formas de violência. Porque é isso, a mulher, ela não sofre apenas violência dentro de casa, mas em todos os espaços. Então, a gente precisa pensar em ações de como combater a violência contra a mulher em vários espaços diferentes. E existem vários números para cada uma dessas ações. Por exemplo, o número 180 é um número importante para caso a mulher esteja passando por uma violência doméstica, ela pode ligar para o 80 e denunciar. Ou 197, que é um número muito importante também para caso uma mulher que também esteja passando pela violência e queira abrir já um processo para denunciar a pessoa da qual violentou ela, ela pode já ligar para a delegacia da mulher pelo próprio telefone e já começa um processo. E outros números também, enfim. Nós, mulheres, a gente consegue por de casa mesmo, dentro de casa, ligar por um telefone e ser atendida, ser socorrida diante de uma urgência. Então, muito importante todas nós sabermos quais são os números, sabermos as informações e compartilhar para que a gente salve cada vez mais vidas. Isso é muito importante entender. A gente precisa escutar as mulheres, a gente precisa estar cada vez mais partilhando das nossas vivências e com certeza salvando vidas a partir disso. Então, compartilhe a informação, compartilhe os números para a gente salvar as nossas amigas, salvar nossas mães, nossas tias, enfim, todas as mulheres que rodeiam a nossa história. É muito importante a gente ter isso em mente. Gente, esse bate-papo está muito bom. Eu não falei para você que as nossas alunas eram incríveis. E aí, infelizmente, já está chegando no final. Eu queria agradecer muito a Ana Beatriz, a Nicole e a Rafaela por terem topado participar, por virem aqui, serem protagonistas, darem a voz e o tom. Quero agradecer imensamente a Joyce pela sua trajetória de parabenizar. você é uma inspiração para as nossas jovens, é uma jovem gestora que está construindo um caminhar muito lindo de coletividade e com certeza vai abrir aí uma trincheira de muitas seguidoras. inclusive, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Secretaria de Política de Promoção da Mulher, vocês podem ir lá no Instagram no arroba secretariadamulher.io Vocês entrem lá, fiquem sabendo dos dados, fiquem acompanhando os trabalhos, fiquem acompanhando a nossa parceria, né? Nós somos aqui Secretaria Municipal de Educação e a gente pensa em projetos muito bacanas daqui pra frente juntas e é isso. Poxa vida, Joyce, você gostaria de deixar um recado para a nossa juventude carioca? Muito obrigada, Joana, Nicole, Beatriz e Rafaela pelo convite por estar aqui comigo. Eu queria deixar como recado que vocês fazem parte das transformações, vocês são a diferença do futuro desse país e a gente conta que cada vez mais possamos construir esse futuro com vocês e para vocês. Então, por favor, façam parte dessa coletividade, da participação da cidade, enfim, vocês precisam ser escutados e a gente cada vez mais quer construir ao lado dos nossos adolescentes e jovens da cidade. Então, vamos que vamos e ponto muito importante também, meninos, por favor, sempre respeitem as meninas, temos cada vez mais pensar no futuro onde os homens são cada vez mais respeitadores, entendam o direito das mulheres e um trabalha ao lado do outro. Então, meninas e meninos, vamos lá, que o futuro é nosso, mas isso tudo começa a partir do respeito e o respeito pelas diferenças. Então, vamos que vamos, vamos construir esse futuro e vocês são muita potência, conto com vocês. Beijo, hein? Ai, gente, infelizmente, estamos chegando no mesmo final, só para lembrar que a gente ainda está vivendo um contexto de pandemia, de medidas restritivas. Então, por favor, dentro do possível, se mantenham dentro das suas casas, no isolamento. A prefeitura tem trabalhado impensavelmente para os conteúdos, chegarem até os alunos através do aplicativo RioBico em Casa. Então, vocês que têm acesso, contem para os vizinhos, ajudem também outros colegas que estão aí na comunidade, se inspirem na trajetória da Joyce, que se mobilizou com seus amigos, no seu bairro, e veio se tornar essa grande inspiração para nós. Então, é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima!